Permanente, é um... são momentos, é uma coisa assim muito... quando a gente está feliz a gente nem ousa dizer porque é tão bom, você fica caladinho e fica aproveitando. Eu acho que eu aproveito bem os meus momentos de felicidade. Eu era muito chato, eu era jovem, era chato para caramba, eu estou ficando melhor agora, estou ficando mais divertido e gosto muito de rir das coisas, rir de mim mesmo e eu acho que é difícil, a gente tem que... é uma coisa lenta para você aprender, essa capacidade de rir de si mesmo, de... também nada é tão sério assim, não. Esse foi o meu último trabalho assim, no sentido coletivo, que eu reputo da maior importância, foi quando eu fiz a Escola de Artes Visuais do Parque Laje, que eu fui fundador dessa escola, ela não existia antes de mim, era uma escola acadêmica e eu transformei aquele lugar num espaço de discussão. Aquilo foi em 1975 e eu saí em 79. Aquilo foi um trabalho ainda, no sentido de uma geração que veio antes, dar a mão para as pessoas que ficaram aqui, coitados, que sofreram a ditadura, perdendo até a linguagem, as pessoas não sabiam mais falar. O aluno chegava lá e falava, oi bicho, bicho. Eu falava, bicho não, bicho é uma coisa, o teu não é bicho, cara. O meu diálogo com os alunos não, bicho não. Ele empobreceu tanto que ele virou bicho. Então nós resgatamos e trabalhamos muito com os jovens. Não fui só eu, nós tínhamos uma equipe de mais de 50 professores, dedicadíssimos, ganhavam um salário de fome e fizeram um trabalho muito bom durante quatro anos. Depois eu fui embora daqui. Fomos botados todos na rua, demitidos. Fomos todos demitidos. A escola não teve continuidade, assumiu outra linha, outra orientação, mas ela subsiste até hoje. Ainda é um lugar interessante no Rio, onde as pessoas podem se expressar. Ficou um pouco, de novo, uma escola de artistas plásticos. Ela pretendia ser, de novo, um lugar de discussão. E a partir dessa data, que coincidiu quando o museu pegou fogo, que se queimou toda a obra do Joaquim Torres Garcia, e que o Parque Laje teve que assumir como sendo o centro cultural da cidade, porque não tinha ainda Banco do Brasil, não tinha passe imperial, não tinha nem circo voador. O circo voador nasceu dentro do Parque Laje. Quer dizer, todo esse núcleo, todos esses germes, era o Parque Laje. Ele ficou segurando a parte cultural da cidade. Quando acabou, a gente foi todo, a turma toda foi demitida, eu falei, bom, agora eu encerrei, eu paguei meu carma, agora eu não quero mais saber dessa coisa, porque vou olhar um pouco para a minha carreira, meu lado profissional e tal, e fiquei cuidando de mim. Isso aí é que é o desencantamento, entendeu? Está ligado também à minha prática. A minha práxis foi dura, ela se fez no dia a dia. Então, a coisa, eu não estou dizendo isso que eu sou amargo em relação ao Parque Laje, aliás, nunca quis dizer que eu sou pai de geração nenhuma, apesar de ter sido o criador do Parque Laje, nunca reclamei paternidade, nada, mas acho que há um certo desencantamento após essa atividade, porque eu fiquei quatro anos sem pintar, sem fazer nada, eu não pintei, eu só cuidei de criar uma área de convívio, um estabelecimento que era bem careta, bem enquadrado dentro da coisa do Estado, uma escola do Estado, transformar-se num lugar de experimentação, de luta, de discussão, e foi a última coisa feita. Eu organizei uma exposição, antes de ir embora, chamada Espaço de Emergência, Espaço de Resistência. Isso aí, foi a última coisa. Ah, eu roubei o arquivo da escola, que eu tenho até hoje, que tem todas as fotografias de tudo que foi feito lá, eu guardei comigo, porque eu sabia que também aquilo ia parar na lata do lixo. Pô, isso é difícil pra caramba. Eu acho que eu estou aprendendo a ficar um pouquinho mais simples, menos arrogante, menos... mais modesto, né? E conhecendo também minhas limitações, sabendo o que é minha pequena contribuição que a gente dá com o trabalho, mas aprendendo também a olhar os outros, que é muito importante. Acho que por aí eu talvez tenha me aceitado melhor, convivido melhor comigo mesmo. Mas eu acho que eu estou procurando ser, dentro da minha loucura toda, bastante coerente com o que eu pensava e com o que eu estou fazendo hoje. Agora, eu não gosto muito dessa coisa do... desse endeusamento de artista. Eu estou um pouco longe desse... desse papo. Eu já não... Hoje em dia, pra mim, tem outros valores mais importantes. Eu gosto muito, por exemplo, de exercer a minha liberdade. Eu acho que Rubens Gertzmann, dentro do possível, é um homem que... livre, que faz o que gosta. Por aí eu mais ou menos me conceituo. E aí 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 E aí